Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje mais uma vez estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente agradecer a nosso Senhor. Obrigada meu Deus por essa oportunidade e agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Estou muito feliz com tudo pessoal. E hoje a gente vai ensinar pessoal um bolo chamado como Sarinha? Um bolo de banana com aveia. Sim. E você vai precisar de uma xícara de aveia, uma xícara de aveia, três bananas, três ovos, uma colher de canela, né Sarinha? Uma colher de fermento e uma xícara de óleo. Aí você vai bater, né? Os ingredientes. Ah, e a forma tem que estar untada, ó. Contada com um bolo de canela, né? Sim. Tá. O bolo está bom? Tá. Então pessoal... Então pessoal, a gente vai fazer esse bolo de aveia. A gente vai colocar aveia aqui, uma xícara de aveia. Agora a gente vai passar no liquidificador. O ovo. Os três ovos. O óleo. O que mais a gente vai aqui? E a banana. Desculpa pessoal. E a banana. O óleo. O óleo. O óleo. E o... Desculpa. A banana. O óleo. E... A banana. O óleo. Foi três coisas. Aqui foi a banana, o óleo e o sol, né Sarinha? E os ovos. E os ovos. A banana, o óleo e o sol. Aí agora a gente vai mexer, ó. Vai colocar na aveia, pessoal, ó. A gente vai colocar. Quem mandou essa receita, Sarinha? Foi o Carlos Moura que mandou essa receita. Obrigado, meu amigo. Demorou, mas saiu a receita que você mandou, ó. E vai dar certo. A gente tá fazendo. Muito obrigado pela receita. Deus abençoe. Ele retribui a cem vezes mais, né Sarinha? Ó. Ó. Aí agora a gente vai colocar o restante do material. A canela. E vai mexer. Já já a gente vai colocar o ferro. Pessoal, explica, Sarinha, que esse bolo não vai... Esse bolo não vai leite. E nem trigo. E nem trigo. E o chueque. O chueque começou com a... Chueque! Pessoal, esse bolo vai uva passa. Mas como a gente não tem... Mas você pode colocar uva passa, tá bom, pessoal? E meu amigo disse que esse bolo aqui, ele é bom pra quem não quer engordar. Que ele não engorda. Que é banana e aveia. Deve ficar muito bom, né? A Sarinha vai comer muito, porque ela não quer engordar, né Sarinha? É. Então, pessoal, tá ficando essa consistência. Esse bolo não vai, né Sarinha? Não vai trigo. Não vai trigo. Não vai leite. Não vai leite. Não vai açúcar. Não vai açúcar. Porque a banana já é doce. Não vai margarina. Só vai os ingredientes que a gente falou, tá bom, pessoal? Ó, a gente já mexeu bem. Agora eu vou colocar a colher de fermento. Por último. Ó, aí começa a mexer lentamente. Esse é o bolo de banana com a aveia, que o meu amigo mandou. Meu amigo Carlos... O que é saiu? Moura. Carlos Moura. Muito obrigada. E a gente vai bater os parabéns quando o bolo estiver pronto, né Sarinha? Sim, bateu os parabéns A Graziella Então, pessoal, a forma tem que estar untada Como sempre, né? Untada e polvilhada Tem que untar com canela Tem que untar com canela? Uhum Deixa eu pegar aqui a canela Trigo? Trigo e canela ou só canela? Só canela É? É, não Só mais canela, entendeu? Peguei aqui a canela Eu tinha esquecido esse parê, desculpa Aí você pega assim, né, Sarinha? É E coloca assim a canela Tá bom Polvilha A canela Acho que tá bom, né? Tem um lugarzinho que não pegou também Então, ó Tá faltando só a uva passa Como eu não tenho uva passa Eu esqueci de De comprar Mas você se quiser colocar a uva passa Pode, viu? Só isso que faltou dos ingredientes Então, a uva passa, ó Agora a gente vai colocar A massa do bolo Usando minha espátula nova Que eu ganhei Pra me ajudar muito Minha espátula A Sarinha A Sarinha foca muito em cima Que é até Ficar ruim pra mim Ajeitando assim o bolo A gente vai levar pro fogo Pessoal, já já a gente volta Mostrando como ficou Nosso bolo de banana Com a aveia Tá bom? Já já Sim, bora, Sarinha? Já? Sim, já Então, pessoal Então, pessoal Voltando Esse é o nosso bolo Que a gente acabou De tirar do forno A Sarinha vai cantar Os parabéns, né, Sarinha? Sim, a gente vai cantar Os parabéns Da Graziella Aí parece que é Graziele Ou é Graziele Ou é Graziele Eu acho que é Graziele Que completou no dia 13 de março Desse mês Parabéns pra você Minha data querida Com Jesus ao seu lado Muitos anos de vida Um grande beijo, minha linda Que o Senhor veio dar muitos anos de vida Muita saúde, muita paz Que essa data se repita Por muitos, muitos anos Um grande beijo a todos Então, pessoal Esse é o nosso bolo De que, Sarinha? Bolo de De banana com aveia Que o nosso amigo Carlos Moura enviou a receita Muito obrigada, Carlos Moura A gente fez, demorou Mas saiu, ó Agora a gente vai cortar aqui, pessoal Tá muito cheiroso a aveia Ou aveia canela Quem gosta de canela Ó Ficou super fofinho, ó Ó Ó essa Agora a gente vai experimentar, ó Ó Tá super fofinho ele, ó Fica parecendo chocolate, né, Sarinha? É Agora eu vou experimentar Tá com maçã A Sarinha tá fazendo zoada Sarinha fica assoprando um pedaço do bolo que ela pegou Então a gente vai experimentar, pessoal Ó Eu espero que o áudio esteja bom Que você esteja ouvindo Esteja gostado É uma delícia Não fica muito doce Ele fica assim O doce dele fica assim Bem acentuado Que é o da banana Muito bom pra quem não quer engordar Como meu amigo falou, né Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado E continue deixando o seu gostei Continue compartilhando Se inscrevendo E colocando Ativando o sininho Pra receber as notificações Então, pessoal É isso Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado E um grande beijo, ó E onde estiver chegando este vídeo Que o Senhor venha colocar a paz O amor A união Em todos os corações Um grande beijo Tô muito feliz com tudo E fique com Deus E até o próximo vídeo E tchau Tchau